Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de Farms Factor Save Inocência Eu acho que é assim que se pronuncia, cara, eu sou muito mal no inglês, tá galera? Então me perdoa, tá? Deixa eu guardar isso aqui Cara, eu preciso construir algumas coisas, cara, isso aqui está me incomodando demais, não tem mais missões para a gente estar fazendo, não tem mais nada As únicas coisas que tem para a gente estar fazendo são construções E o que a gente pode estar vindo aqui, a gente pode estar fazendo barreiras, que eu não sei para que serve ainda, provavelmente deve ser para trocar tiros, sei lá, alguma coisa assim, tá? Coméia, num frio desse, tá? Tem como também fazer tábua de açougueiro, cara, olha que da hora, porque a gente não conseguiu fazer lá embaixo, né? Dá para fazer cadeiras, banco, quer dizer, né? Dá para fazer um baú, berço, destilado, casinha de cachorro, falar nisso eu não sei nem para onde está o meu cachorro, cara Um banheirinho, né? Um banheirinho seria uma ótima opção para a gente fazer já agora, logo de início, né, família? Então vamos pegar aqui, ó, já vamos deixar esse martelo aqui, e o bom é que os trecos aqui não estragam a família, né? Por isso que é que está sendo maravilhoso para nós, o negócio aqui não estragam, então, tipo, está muito da hora Cara, eu estou arrastando o negócio, é só apertar aqui, ó, a gente já pega tudo de uma vez só, né? O ruim é, né, cara, ter que... Tá, vamos lá, vamos construir o banheiro aqui primeiramente Cadê o banheiro? Ah, banheiro, são 40 madeiras que a gente vai precisar Eu não sei se a gente volta lá para a nossa casa ou algo do tipo, né? Acho que o banheiro... Tá muito perto, velho, tá muito perto Esses banheiros antigos aqui, eles não são cheirosos não, família, é meio fedidinho, né? Vamos deixar mais, sei lá, mais afastado da casa um pouco, né? Apesar que a esposa vai usar também, né, cara? Aqui, aqui tá bom, aqui nesse cantinho está um lugar maravilhoso, né? Para colocar assim o banheiro aqui, então bora colocar o banheiro aqui A portinha para cá, é isso Aí, show de bola Beleza, agora só vamos colocar o restante das tarbas que a gente tem aqui E o restante a gente vai colocando do outro lado, tá, galera? Beleza, um lado já foi Tem que fazer a parte de cima depois, o telhado, né? O telhado acho que é o que vai menos, né? Então já vamos gastar no telhado aqui E acabamos, é tira E aí, vaquinha, o que você tá fazendo aí, minha filha? Venha pra cá, venha Venha pra cá O que você tá perdido aí? Eu vou fazer um treco, um jeito de trancar vocês, velho Não tá certo isso aí não, entendeu? Vou fazer uma cerca mais decente Vou destruir isso aqui E fazer uma cerca mais decente, tá? Enquanto isso, agora que eu... Eu tô com fome também, né, velho? Tô com fome, com sede Eu vou ter que buscar água lá em casa Será que tem como? O bala tá comendo no centro aí, cara Colete grade? Que que é isso, cara? Não sei o que que é isso aí Seria legal se desse pra fazer um poço aqui, né, meu? Tá cerca Esses modelos de cerca aqui pra nós não tá servindo Colmeia Cara, se desse pra fazer um... O negócio aqui é ser insano, velho É... Ah, tem mais coisa aqui pra baixo, ó Tá, armazenar Armazenar o quê? Eu acho que a neve passa, hein, galera? Calha Calha grande, né? Calha Acho que é pro negócio... Mesa Pra dentro de casa Teto pequeno Não sei pra que que serve Teto pequeno É... Infelizmente não tem tantas variações de construção Pra gente tá fazendo aqui, né, meu? Bom, como eu tô com fome e tô com sede Eu vou beber o que tem aqui, tá? Depois eu vou ver se dá pra pegar a garrafa E fazer, sei lá, alguma coisa, né? Vamos comer um peixinho, pá Vamos comer mais um Ok E vamos beber mais uma água Ficar nice pra gente ficar despreocupado Fechou? E a bala tá comendo no centro Galera Cês lembram que eu fui aqui, ó Levar os caras E tem mais um outro acampamento ali Tem esses pontos Que a gente possa tá visitando depois E provavelmente a gente vai encontrar pessoas lá E encontrar missões pra gente tá fazendo Então Tem duas opções hoje pra me fazer Tem... Cara, eu tô... Tô puxando você ainda, vaquinha Desculpa, cara Tem como... Tem que pegar o restante das coisas Que tá lá no bunker E também ir lá na nossa casa Pegar madeira Então Como eu preciso terminar o banheiro Eu vou lá no nosso barraco primeiro Pegar isso aí, beleza? Então é isso que eu vou fazer Partiu Vamos embora Ó o lobinho Ó o cachorro, cara Lobinho Ô, fi Você tá perdido, né? Você tá perdido Acompanha aí, ó Venha O fome ele não tá mais, né? Tem que fazer uma casinha pra ele também, né, meu? Fazer um trenzinho decente Pro cachorrinho ficar tranquilo e calmo e tal Pra se esconder dessa neve aqui, né? Bom, tem essas madeiras aqui pra pegar Peguei o que deu Coube as 40, cara Então vou vir pegar mais por aqui Que eu sei que tem espalhada Né? E é o que tem mesmo, família Tá? Deixa eu ver se tem mais pra cá Não As galinhas Tem que fazer o puleiro pras galinhas também Então assim É isso 80 Tá, vambora Senão eu vou ficar muito pesado Eu não vou conseguir voltar pra casa Ó, tem isso aqui também Que vai ser Excepcional pra nós, né? É o pouco que a gente tem A gente vai construindo Porque pra fazer Um galinheiro Pra essas galinhas É, eu vou precisar Nem sei se vai dar pra mim construir Lá em cima, velho Se não der Depois, né? Se der pra construir Vamos construir E se depois A gente voltar Pro nosso barraco Aí o que que eu posso Tá fazendo? Eu posso tá Destruindo aqui E levando de volta pra lá, né? Então Vamos ver o que que ocorre, né? O cachorrinho deve tá seguindo a gente Se não tiver Arrasal dele Vamos pegar esse aqui, ó E jogar esse cara pra cá Ih, não cabe mais Então É isso Vamos terminar o banheiro, galera Será que ele vai dar Uma aliviada A hora que ele usar o banheiro, galera? Espero que sim Ó, o cachorro veio, galera Tá, o banheiro tá pronto Beleza Vamos dar aquela aliviada Vai Aumenta 10 quilos Maravilha Já estamos que nem um Que nem um fuquete, meu amigo Tá, deixa eu ver aqui, ó Caixa de uma baia, cara Eu preciso de telha Não, onde que eu vou encontrar telha aqui? Será que lá embaixo tem? Vai precisar de muita madeira E telha Se tiver as telha A gente já traz pra cá Né? Porque aí Eu já posso fazer Pra esses dois caras aqui, véi E mais dois Desse pras galinhas Entendeu? Então assim, ó Eu vou fazer a armação por aqui Se me permitir Tem que permitir, véi Não é possível Que eu vou ter que construir Esses trecos Só lá pra baixo, cara É, galera Não vai deixar eu construir aqui, não, hein Ou seja Eu tenho que construir Tudo que couber aqui, ó Subiu Não vai pegar Temos um problema, galera Não dá pra fazer Grandes construções aqui Isso aqui Tá ocupando muito 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 espaço Eu vou destruir Esse puleiro aí, né Vamos pegar Essas madeiras aqui Vamos largar todas aqui E agora vamos pegar E tirar esses caras daqui, tá Pronto Não, é pra tirar tudo, cara Não foi Tá, vamos destruir isso aqui Até pra destruir é diferente, véi Ó, ele não aceita destruir Não, aí É fixo, família Ah, lascou-se Lascou-se Então, ou seja Não adianta ficar construindo aqui Não é mesmo Não adianta, meu Eu vou fazer o seguinte Comida nós tem Tudo nós tem Vou ver se eu pego mais alguma coisa ali No bunker E eu vou lá nos acampamentos Eu vou lá nas marcações agora Ver o que que é possível Da gente estar fazendo Pra sair dessa situação Se tem pra construir Tem como Mas Pelo visto Não é no nosso terreno, tá, galera Ai, eu não trouxe o negócio, véi Ó As ideias Não é as ideias, meu amigo Agora sim Pronto Vamos cortar lá Pegar e trazer o restante aqui pra casa Vai chegar um momento que eu vou ter conseguido carregar Caralho, acho que eu vou carregar tudo logo Porque meu medo é ir e voltar muito tarde da noite, né Voltar tarde demais é complicado Aqui já não tem mais nada Opa, opa Aí, beleza Pulou Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Munição Açúcar E Café Agora aqui, meu amigo Veio os 15 Mas os 15 pesou demais Então Metade Tá Depois Pega mais um que dá Mais dois Pronto Mais dois deu Ainda consigo andar de boa Vamos lá pra casa guardar Bom, galera Coletei tudo que tinha pra coletar aqui Não tem mais nada Posso deixar essas portas fechadas Não é mesmo? Porque acho que ninguém vai vir aqui mais E é isso Vou meter o pé E provavelmente deve ter outros bunkers escondidos por aí Mas Vamos ver como vai ser visitando as pessoas Se vai ter como fazer missão ou algo do tipo Pelo menos na casa da Helena ali, né Da futura Helena, né Do pai dela Lá não tem nada, né Que a gente já foi lá Então a gente vai ter que visitar os outros campos, né Então tem um campo ali em cima Que o nome dele me chamou a atenção Então por isso que eu vou ir até lá Tá, família? Então vambora Eu tô bem Tô preparado Tô nice Não tô com frio Agora vamos subir até lá Fechou? Vou fechar aqui Guardar esse cara Eu posso colocar no número 1 de volta aqui A nossa arma Né E agora a gente vai vir até aqui, tá galera Até essa região Vamos pegar reto Aqui a fazenda da Ana Né E a outra fazenda É Será que lá no mercado da igreja Depois tem alguma coisa? Acho que eu tenho que visitar todos esses pontos, galera Vambora, né Vamos ver o que a gente acha por aí Até agora Essa neve Um monte de coisa branca, meu Será que a gente vai encontrar pessoas por aí no meio do caminho, né Por isso que eu já tô com arma aqui no saque rápido Entendeu? Deixa eu ver onde eu tô Tá O acampamento que a gente foi É ali, né Acampamento Partidário E esse aqui, ó Acampamento de munições Não sei pra que Ou por que Eu tô indo aqui Porque me chamou atenção Será que é pra gente comprar munição ou vender? Tá, tô perto Não tô longe pra caramba, velho Muito longe Opa Avistei, hein, galera Tá, tem fumaça Cara Eu vou até salvar aqui Que eu não É extinto, meu parceiro É extinto Você tá doido Você tá maluco Rapaz, o pai Toda sua vida durou por 30 anos Você tá maluco Carregar Aqui, ó Pare no menu Carregar o último salvamento Tá louco Ainda bem que eu salvei, galera Você tá maluco Vou colocar no peito desse cara A arma dele, cara Repetitinho, né De repetição Cara, ainda bem, velho Ainda bem, cara Será que vai ser fácil matar esse cara, velho? O cara sentou o aço sem dó Eu não atirei Porque eu pensei Nossa, é uma pessoa ali Vamos lá resgatar ela Quebrei a cara Quebrei, quebrei Mano, bugou, galera Bugou, bugou Bugou Não vai ter como eu sair dessa Que que é isso, jogo? Uai Como que carrega um save assim, família? Não entendi Como que carrega o jogo desse jeito, cara? Agora azedou Demais da conta, sô Olha só Parou de tocar a música Agora vai escutar o som do bebê Aí depois eu acho que o jogo me joga lá pra cima E esse load infinito Não mostra a tela pra mim Ó Choro do bebê Agora vai parar o choro do bebê E vai me jogar na última posição que eu salvei E eu já vou cair no tiro sem ver nada, ó Ó Eu morri, fi Aqui eu já morri Eu vou ter que voltar um save anterior, galera Tudo que eu fiz ali praticamente Eu acho que esse pau eu vou perder Bom Deu trabalho Mas eu fiz tudo O que tinha pra fazer Salvei o jogo Quando tiver lá Próximo Na floresta Tá? Antes de avistar a casa A gente salva de novo E aí a gente vai pra cima Tentar pegar aquele bastardo De lá onde tiver Será que vai dar boa, cara? Poxa vida Cara, eu tive que fazer tudo de novo Construir o banheirinho Coletar tudo lá no bunker Deu trabalho demais, galera Mas acredito que agora vai dar Tudo certo Será que não era melhor eu voltar Aqui à noite, brother? Né? Eu só sei que seria bom, né? Uma boa ideia voltar à noite aqui Ou não também, né? Vai tá pra aquele rumo ali, galera Então aqui, ó A gente já salva, tá? Pra não ter B.O. E de longe a gente vai buscar Aquele cara lá É no cucurucu dele, véi E eu vou tentar, né? Será que é hit kill, brother? Será que esse cara Toma um hit kill? Ah, mano Tá de sacanagem Que não pega nessa distância, véi Tô de calibre 12 Não tô sabendo Ah, meu Cara O que que tá acontecendo aqui? Ele tá vindo, família O cara só não morre, gente Morreu, infeliz Morreu Se foi Ah, agora deu Eu gasto as balas com o cara E não posso pegar Certo Tá, o primeiro já foi Vamos dar um salvamento aqui O cara é roubado Pra morrer Agora eu entendo O porquê Da quantidade de munições Mas, cara Esse cara aqui Ele não vai tá sozinho Num ambiente desse, véi Deve ter mais gente com ele Não é possível Que só era ele Aqui Não é mesmo, filho Ah lá, ó Tá, já errei os tiros Agora, filho Perna pra quem te quer, né Quando pega é bonito, hein, guri Safado, véi Me engano E ele deu Ai, tem dois, fi Tem dois O primeiro já foi O primeiro já foi Cara, atira em qualquer lugar aqui Misericórdia, velho Eles tinham que arrumar esse aqui, velho Na moral Esse aqui é muito errado O cara virou Meio que Tá, eliminei mais dois Ok Perdi um pouco de vida Perdi Seria legal se desse pra pegar A munição do cara Mas será que tem mais gente por aqui? Eu já não tenho muita munição, não, véi Cara, como eu salvei ali Se tiver mais gente aqui Azedou, fi Novo ponto Ok Que Não acredito que eu vim aqui pra nada, véi Não acredito que eu gastei minha munição Pra não ter nada aqui, cara Não, eu não tô crendo nisso, bicho Não mesmo, tá Opa Lá dentro das barracas Mas aí, cara Só falta ter um infeliz aqui dentro Que praticamente Caraca Tem mais, véi Tem mais, gente Hummm Cara Se eu conseguir chamar atenção É nada É nada Esse cara revive É isso? Não acredito que eu gastei minha munição Não, a toa Não, não tô crendo nem um pouco nisso aqui Ali O cara no meio do nada, ó Cara, o tiro não pega na cabeça E quando pega não dá nada E quando pega não dá nada Nem um dano É, véi Eu acho que Tinha que devolver pelo menos a munição que a gente gasta no cidadão desse Né, véi Ali dentro da casa ia ter algumas coisas pra nós, né É, mas Agora estragou Foi tudo Vou tentar eliminar esse cara aqui Ah Tá brotando um cara ali toda hora, fi Aí não dá certo, aí Só isso Munição de espingarda Arma partidário Agora aquele cara voltando a vida lá não tá dando certo Né Aqui que azedou, véi Como que eu não consegui entrar aqui Altas armas, véi E o ruim é que se tiver maipião pro lado de lá, eu me lasco, entendeu Ah, ali tem, ó Eu não observei direito, ó Na verdade Uai O que que é? Vai ter que desenterrar isso aqui, é? Oxi E agora Acho que não era pra mim vir aqui agora não, família É isso Só perdi meu tempo e munição vindo até esse lugar E aí tem um cara que ele sobrevive direto, né Volta a vida Infeliz Tá lá, ó E tem um Uh, são vários, véi É que ele volta a vida não Ai, brincou, cara Eu não entendi como que funciona isso aqui não Mas tá bom Vamos voltar de outro ponto Se caso não vier, eu perdi de novo, né Só falta todos os caras sobreviver, cara Aí ferrou É isso, galera Voltei na parte de baixo com 20 munições Não vale a pena eu ir lá não, tá Infelizmente Ali é caso perdido Perdido, 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 tá Eu acho que não é o momento pra gente estar indo ali, né, meu Aqui é o que? É um soldado, cara Quando eu vim aqui não tinha ninguém na casa não, brother Rapaz Tá, Ludwig Caraca, é um cara da... Nossa, velho Estou procurando, tá Estou preocupado com Annie Ela está com medo da... Tá, beleza E aí? Adeus E você? Hum, esses soldados não me deixam... Tá, beleza De ver Tem telhas ali Tá Por enquanto... Bom, gente em casa sei que tem, né Tá, deixa eu ver aqui Aqui, ó Telhas, ó As telhas que a gente precisava Pra fazer os negócios lá Mas, cara Isso aqui a gente pega, né Isso aí janela acho que a gente quebra Tá, não tem mais nada interessante... Cara, eu tinha vindo aqui, não vi ninguém, cara Não vi ninguém, tá Até então aqui não deu nada Então vamos começar, né Fazenda do Tadeu Com as outras fazendas e vendo o que dá, velho Porque aqui Moiou Gastei 30 munição pra nada Se pegasse pelo menos de volta as munições Quando a gente mata o cara Rouba a arma dele ou algo do tipo Iria ficar mais interessante Da forma que tá... Tá roubado Muito roubado, cara Opa Acabei de ver um negócio aqui Passei por cima Mas eu vi, cara Mais pra cá, não tá? Putz, acho que eu perdi, hein, cara Perdi, hein Eu vi um negócio pra cavar com... Com pá Aqui, ó Aqui mesmo, garotinho Vamos ver o que tem aqui Ah, tem uns três interessantes Acho que não vai lotar meu inventário Vai ter como fazer um negócio de alambique, galera Fazer um negócio de alambique A gente pode produzir bebidas, né Mas pra quê? Né? Pra ficar doidão E se atrever com esses caras Né, família? Tá, vamos descer lá na fazenda Do Tadeu Depois a gente vai no acampamento, hein Cativeiro Na verdade, vamos na fazenda do Tadeu só Depois a gente vai na outra, né Tá Vocês perceberam a coisa? A mulher lá aparece muito com a filha do Tadeu no Farm Life, tá? Isso aí não, hein Tá esquisito isso aí, hein Tá Deixa eu ver nada Como que eu posso dar... Opa Posso dar teleporte, né, cara? Cara, tem exato 110 Acho que com o peso que eu tô Eu não consigo dar teleporte, né? Deixa eu ver É... Tá Tá, beleza Carrega muitas coisas e vai pra muito longe, né? Então acho que agora vai, família Tá no peso certinho É isso Show Ah, sim Fica bom demais, uai Muito bom Vou guardar os negócios aqui em casa Volto lá e pego mais Aí fica melhor Visitando todos os poucos Até, inclusive, eu posso voltar lá no negócio do... Da trocação de tiro lá, né? Beleza Deixa eu vir aqui Acho que se eu tomar um trem desse aqui melhora a minha saúde, não Vamos guardar esse aqui Vamos guardar esse Vamos guardar esse Vamos guardar esse Vou tomar um chá aquecedor Tá? Comer alguma coisa? Não Até então tá de boa E vamos guardar o açúcar, né? Que vai ser bom pra gente tá fazendo destilado Tem alguma coisa pra guardar? Ah, não tem Vamos subir Colocar essas telhas ali E se for necessário Depois a gente constrói o... Sei lá, alguma coisa Pra trancar esses bichos aí, véi Esse bicho tá muito à toa Agora sim a gente volta pra cá Pega o pão e o que der pra pegar Vamos chutar já Já falei, uai Pra onde que a gente foi, meu Deus do céu? Hum Bastante coisas aqui, hein, cara? Coisas boas Tá, e agora a gente pega o restante do pão Ok? Eita, tem mais Leite vai pesar Leite não pesou, não Ah, acabou minha... Energia, meu 110 Bom, voltei aqui pra pegar o suco Mais alguma coisa Não tem mais nada Vou ir pro lado de cá E pro lado de cá Será que eu tenho acesso Opa, tem que ter ele aqui, ó É, mas eu não consigo pegar A casa tem acesso? Não tem acesso A casa Tem mais alguma coisa por aqui? As galinhas mortas, cara, ó Que pena Um trenzinho desse As bichinhas Não morreu do nada Preciso de um galão desse, hein, galera Pra pegar água, hein Então daqui a pouco A gente vai dar perdido Sem água, basicamente, né? Eu tenho que ver como que faz... Acho que pra recuperar a minha... É que não tem mais nada não, gente Agora o que a gente tem que fazer É vir aqui, ó Cabana... Darius Cabana de Darius Tá Eu não sei se aqui A gente vai arrumar Uma dor de cabeça pra nós, né? Então vamos salvar ali Aí agora sim A gente vai avante Né? E se tiver que trocar tiro A gente troca Se não tiver, é nóis Novo ponto Tá, eu acho que aqui O pessoal é... É tranquilo Vamo aí, gente Não quero roubar ninguém, não Tá Opa E aí, beleza? O que devemos fazer Pra sobreviver? Como vai? Tô bem, tô bem O cara não fala coisa com coisa, galera Tá, graveto Dois... Ah, o bebezinho deles, cara É, Fih Você fez um abrigo bacana aí, né? Tô fechando essa boca aí Deve tá com a língua presa Sei lá Tá, beleza Vamos salvar aqui novamente Que eu vi um treco ali Meio que diferenciado Aqui é onde fica o quartel General dos caras É isso Meu irmão Eu nem sei se os caras São amigos Sei o que esses caras Podem ser Cara, mas como pode ser Linha sem tiro, velho? Olha lá Será que esses caras São amigos, galera? É nada Amigo Querer me encontrar desse jeito Tomou, papai? E esse aqui? Esse eu posso revistar, ó Esse eu posso Esse aqui não é daqueles caras Que a gente ajudou, não Nem, família Galera, não tem muita munição Nem posso estar abusando, tá? Cara, a arma do cara É rajada, pai Eu precisava pegar uma arma Dessa aí pra mim Pra me bater de frente Com os caras lá Mas, galera É isso Eu visitei todos eles E agora Vou construir algumas coisas Ali no meu cantinho Porque aparentemente O único lugar que tem Pra mim agora Tá visitando, né? Pra ter todos os pontos De acesso É lá onde ficava O supermercado, né? O supermercado Não, o mercadinho E a igreja do padre Mateus, né? Então, assim Os pontos que ficou faltando Foram... Aí tem a serraria Também pra gente visitar Tem a nossa casa Tem esse outro ponto Aqui que a gente pode Tá visitando também Acampamento de munições Ali passa a ser Um outro acampamento Que a gente tem que Tretar com os caras, né, meu? E aqui é a trincheira Acampamento de munições Fica lá perto da lagoa De onde era a nossa casa, né, véi? Aqui eu posso dar um teleporte Só pra gente ver Como que é o Brig Knight ali Deixa eu ver É pro lado de cá, ó É um lugar que eu acho Que eu não consegui nem atravessar Se caso eu fosse, né? Pro lado de lá Deixa eu ver, né? É, eu não consigo atravessar Porque as porteiras Não funcionam, ó Olha isso A da neve, entendeu? Vai ficar dentro da mata ali Provavelmente eu tenho que Dominar esses locais aí, galera Acredito eu E eu fui num lugar Muito mais longe Eu tenho só 20 munições Tinha que achar mais É Vamos ver o que que eu faço No próximo episódio Bom, é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Quem já é inscrito no canal Ativa o sininho Das notificações Vou usar a habilidade Do cachorro Vou desenterrar algumas caixas No próximo episódio Desenterrando essas caixas Pode ser que eu encontre mais munição E esse acampamento aqui Eu vou tentar dominar ele Depois a gente vê Esses outros locais Eu acho que o último Pode ser que a gente invada lá em cima Ou sei lá O último seja isso aqui Por ser uma parada Muito mais grande Uma parada muito sinistra, né E aqui também tem um estábulo Olha É interessante Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí Eu vou ficando por aqui